É água 24 horas agora, papai! Meus amigos, dias de sábado, missão dada, é missão cumprida. Prefeitão, delegado Fonseca, já estamos aqui na comunidade do Cunuri, inaugurando a Bomba Solar. Seu Pedro, o Marcos aqui também, vice-coordenador, satisfeito com o serviço. Show de bola, nota 10, também estamos aqui com o nosso vereador do povão, Adelio Sulapes, é isso aí, Adelio? Com certeza. Estamos aqui, para nós é um privilégio estar do lado desse povão que está aqui, que é o povo do interior, reconhece o trabalho do secretário, do prefeito, e nós, como parlamentar, estamos acompanhando, e é um privilégio estar do lado desse secretário de nota 10. Estamos juntos. Estamos juntos e vamos para cima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho